Vou mostrar pra vocês as flores do açafrão. Olha que linda, gente! Muito bom a gente começar o dia. Aqui tá o pé do açafrão, ó. Ele é uma folhagem muito bonita pra gente ter no quintal. Além de a gente ter a produção, né, a gente tem a beleza dele. Aqui tem outro, ó. Bom, todos eles estão floridos. Deixa eu mostrar pra você. Olha que beleza. Flor linda, né? Aqui uma flor, aqui é outra. É isso, gente. Vamos plantar açafrão. Ah, você pode plantar em vaso, tá? Pode. Aqui tem outro um pouquinho mais longe. Esse aqui também tem flores. Ó. Pode plantar em vaso, vai ficar lindo. Açafrão. Hoje colei e colheita do açafrão. É assim que dá o açafrão, ó, gente. É uma raiz, ó. Senha de terra. Agora vem aqui e tira. Olha a cor, gente. Dá uma olhadinha nessa cor aqui, ó. Olha que cor mais linda. Aí vem e tira toda a terra dele, né? Aí eu vou depois dar uma segunda lavada. Depois a gente torra, mói e faz a farinha, né? Faz o açafrão, o pó. Ó. Olha que coisa mais linda a cor. Isso aqui, ó, por exemplo, isso aqui já é uma muda, ó. Você planta, já vai nascer. Olha que lindo o brotinho, ó. É daqui que sai o açafrão. Gente, colheita do açafrão hoje. Uma delícia. Vamos plantar, gente? Hoje é dia de colher açafrão. É assim que ele sai da terra. E assim a gente vai abrindo e vai tirando as raízes, ó. Vai tirando as raízes. Ele vai para um processo de lavagem, que é esse aqui o primeiro, ó. Nesse balde. Aqui tem muito açafrão, ó. Aqui lavamos. A outra vez eu fiz sem luva, mas manchou demais a minha mão. Depois dessa lavagem vem outra, e vem outra, e vem outra. Vêm algumas lavagens. Depois eu vou cortar ele. Eu vou mostrar todo o processo para vocês. Eu vou cortar e aí eu torro, deixo um pouco no sol, depois no forno, depois mói e tá pronto. Isso aqui é uma muda, ó. Por exemplo, ó. Isso aqui já é uma muda, ó. Uma batata dessa aqui, ó. Uma raiz dessa é uma muda. Pode ser plantado também em vasos, tá, gente? Vamos plantar açafrão, que é, aliás, maravilhoso para a saúde da gente. O processo é o seguinte, gente, aqui, ó. Pega a batata dele, né? Isso aqui é uma raiz. E você corta. Tudo bem que a mão vai ficar bem manchadinha, né, ó. Depois a gente resolve. Aí eu deixo secar isso aqui. Vou deixar um pouquinho no sol, aproveitar bem o sol. Não tô tirando toda a casca dele, porque a casca também é importante, né? Eu vou deixar no sol hoje, amanhã eu boto no forno, torro tudo, tá? Aqui, ó, passando de novo para vocês isso aqui, é uma muda, ó. Olha que bonitinho. E isso você pode comprar no mercado e deixar brotar assim, ó. E daí você coloca num vaso. O mesmo pode ser feito com a raiz do... É... Vai, esqueci agora. De gengibre. De gengibre. De gengibre. Então, pronto. É assim, ó. É um processo um pouquinho demorado. Mas é tão prazeroso, né, você produzir o próprio açafrão. Quando eu colhi o meu açafrão, vocês perguntaram se não era gengibre. E eu falei, não, não é gengibre. Ó, gengibre é isso aqui, ó. Tá vendo? Isso é gengibre. Ó. Ó a cordeira. Tá? Isso aqui eu planto assim. Isso aqui tudo é brotação já, ó. Tá vendo? E aqui nós temos o açafrão. O açafrão é assim, ó. Ó, tudo isso aqui é mudinho, ó. Aqui, por exemplo, se eu pegar uma raiz dessa aqui, ó. Ó a brotação vindo já. Eu planto isso aqui e já brota. Não faça isso em um vaso só. Os dois num vaso único, não. Um em cada vaso também dá. E se você tiver um canteiro, coloque no canteiro. Mas não vamos deixar de plantar. Gengibre e açafrão.